O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira pela Brigada Militar de TAPES por porte de entorpecentes e tráfico de drogas na rua Horácio Gomes da Silva, no bairro Vila Nova. Conforme as informações, a guarnição, durante o patrulhamento, avistou um grupo de pessoas na veia pública, onde um dos indivíduos, ao perceber a presença da guarnição, correu em direção ao mato, próxima à ponte localizada na Vila Nova. Os policiais, ao averiguar a situação, encontraram o indivíduo identificado como Ângelo Fagundes de Borba, deitado no chão. Próximo a ele, uma touca contendo 22 pedras de substâncias semelhantes ao crack, um radiocomunicador e cerca de 10 reais em dinheiro foram apreendidos. Aos policiais, o indivíduo confessou estar vendendo drogas em uma pracinha localizada na Vila Wolf, juntamente com seu primo, que monitorava a movimentação dos policiais através de outro radiocomunicador. O indivíduo foi conduzido ao hospital Nossa Senhora do Carmo para a realização de laudo médico e, posteriormente, conduzido à delegacia de Camacuã para o registro da ocorrência.